Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, nosso segundo episódio de Car Mechanic Simulator 2021 Olha, a gente tá aqui ó, a minha oficina, peraí, vou até tirar minha câmera aqui ó Ah não, peraí, eu me coloquei, eu quero colocar sem eu, olha aí, que bonito É, mano, essa é a nossa oficina, rapaz E a gente já fez uma reforma ontem, eu tô aprendendo a jogar Se você quiser ver, vai ter o link da playlist no topo da descrição Clica ali que você consegue assistir todos os episódios Do Car Mechanic Simulator E a gente tá de volta hoje com mais um vídeo lindo editado pelo Vila, né? Porque aí ele tira os erros, pelo menos os erros mais feios, né, Vila? Enfim, né? É galera E a gente tá aqui com a nossa oficina, vamos fazer mais um trabalho hoje Ai gente, eu visitei o salão de automóvel, velho Eu posso ir lá no salão de automóveis, olha que legal Eu consigo, vamos visitar, mano Porque assim, a gente tem que, temos que observar a meta Qual que é a meta? A meta é a gente vir aqui e falar Hum, eu acho que eu quero este carro Aí a gente vai abrir ele assim, ó, que legal, ó, que legal, ó Aí dá pra... Como é que entra? A gente entra... Ah, esse não dá pra entrar, será? Esse não dá pra entrar, mano? Eu entrei num carro agora, pô, será que esse aqui dá? Acho que esse aqui dá, ó Gente, eu acabei de entrar num carro Ah, aqui, ó, pra sentar-se, ó Sentei, hã? Hã? Aí se liga, aí se liga aqui, ó Vamos, vamos ouvir o ronco, vamos ouvir o ronco, hein Vambora É legal, né, mano? Dá pra abrir aqui Um dia, quem sabe, a gente vem aqui pra comprar eles, né? Estado do carro aqui, ó Olha que coisa mais linda, né, mano? Cê é louco, né, pai? Porra, valor Olha o valor Posso comprar ele Quanto custa? Preço de compra 152 mil Baixei barato Eu achei tão barato que eu vou voltar pra minha oficina e trabalhar Porque a conta não se paga, olha Porque ali é a meta No futuro, quem sabe, a gente vai ter um carro Tem pista de teste Tem um monte de lugar pra visitar, velho Ó, pista de prova, estacionamento pra gente colocar nossos carros e tal Eu quero logo, é, descobrir como é Eu sei que nesse jogo dá pra, tipo, achar carros abandonados na floresta e tal E reformar eles Isso é uma coisa que eu queria muito fazer Quando eu reformar carros Eu estou com algumas peças aqui sobrando da nossa última reforma do último vídeo Eu não sei se eu guardo elas ou se eu vendo Inclusive eu tô com uma pinça de freio Eu acho que eu tinha que ter colocado isso no carro da pessoa Eu não lembro Mas enfim Vamos pra Vamos ver qual que são os nossos próximos trabalhos A gente tem o Mayan E a gente tem o M3 E o M3 Porra, é dois carrão, mano Caralho, é dois carrão mesmo É dois carrão nervoso, velho A gente vai puxar aí Parece um audizinho Bom, vamos lá Eu vou pegar o M3, mano Vou pegar esse aqui M3, mano Olha, mano O carro é bonito, cuzão Deixa eu ver Eu consegui entrar nele? Consigo, olha que legal E eu consigo sentar, mas Conduz o carro Mentira Que eu posso conduzir o carro assim O carro dos outros Nossa, eu não posso bater Chate, é a primeira vez que eu vou dirigir nesse jogo, hein Ó Moleque, eu tô trazendo o carro dos outros Pra pista de corrida É isso Eu bati o carro de alguém, velho Eu bati o carro da pessoa, mano Será que eu me lasquei por causa disso? Por quê? Prova de freios Ai, 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 ai Fiz Eu bati o carro da pessoa Eu não sei o que isso quer dizer Eu não sei Eu não sei se isso vai me ferrar ou não Ai, aí a gente tem uma avaliação do carro, mano Que legal Oh, que legal Será que pegou a barra? Ah, tá ok, mano Ah, eu acho que amassou um pouquinho só, hein Não, não amassou nada, não Tá suavão Ah, então tá bom, velho Bom, vamos lá ver o estado do carro Vamos ver o que a gente tem de fazer de serviço nesse aqui Baixo rendimento dos freios Lista proporcionada Então a gente tem que trocar o disco de freio Disco de freio ventilado As pastilhas de feio E a pinça de freio Pô, esse aqui eu vou falar pra vocês Que é dos mais tranquilos que a gente vai fazer, mano É dos mais tranquilos Vamos colocar ele aqui no nosso bagulhinho do carro aqui E vamos começar a montagem, então É, eu vou Me facilita um pouco Marcar os negócios dos favoritos aqui Porque, consequentemente, ele marca, né O que eu tenho que pegar Então, ó, por exemplo A gente vai arrancar aqui o pneumático, né O pneu do carro Vamos começar a arrancar as coisas, né Ai, quer saber, não Antes eu vou fazer um negócio Eu acho que eu consigo forçar aqui pra subir um nível Porque falta pouca XP, mano Ó, tô no nível 2 Aí agora eu quero fazer o quê? Vim na caixa de ferramentas E eu queria colocar esse treco aqui, ó Velocidade de aparafusamento É esse que eu quero, mano E, ó, eu já abro Ah, eu abro a chave pro bagulho, mano Em curto tempo de examinar uma peça Desconto nas compras Velocidade de montagem E desmontagem aumentada em 10% Na próxima eu vou colocar esse aqui, mano Eu vou subir essas linhas aqui, entendeu? Porque eu acho que são linhas boas pra montar Porque isso aqui é a partinha mais, né Chatinha Mano, o carro tá num estado bom A gente pode ser um mecânico safado, né E a gente pode roubar umas peças boas E trocar por umas peças mais ou menos Ou a gente pode ser um mecânico honesto A princípio eu vou ser honesto Porque a pior coisa é quando a gente é meio burro E quer ser desonesto, né Então é melhor a gente só ser honesto mesmo Tá, eu vou aproveitar e vou... Lista de compras Como é que eu faço pra adicionar a peça? Ó, a pastilha de freio que eu vou ter que comprar Eu já adicionei Eu precisava trocar o disco de freio também Ué, não precisava não Eu precisava Disco de freio ventilado e disco de freio As pastilhas e a pinça eu acabei de tirar Agora o disco de freio ventilado Não me parece que tá ruim, hein, mano Né, não me parece Não me parece o disco... Mas é porque não são todos, né Agora que eu parei pra pensar realmente Vamos remover todas as rodas a princípio? Ah, esse aqui tá uma bosta, hein Aquele ali tá inteirão Mas esse aqui tá uma bosta, ó Ah, isso aqui, beleza Por exemplo, essa pinça tá inteira Então essa pinça aqui A pinça eu só vou colocar na lista Porque eu não coloquei Mas então essa pinça tá inteira É, eu vou inclusive fazer E essa pastilha tá inteira Mas esse disco está uma bosta Então por enquanto eu preciso de um disco, né Eu já vou inclusive comprar, mano, esse disco Aqui é facinho de clicar aqui, ó Disco de freio, ó Mas eu acho que deve ser aqui Beleza, esse aqui eu já vou comprar E eu já vou finalizar essa roda aqui Já que no final das contas, né, mano A gente vai ser mais rápido Se eu... Ó, o disco de freio novo Aí eu vou colocar a pastilha Se tinha uma pastilha boa Eu preciso comprar uma pastilha, né E a pinça dessa roda aqui tava ok também Beleza, ó E aí consequentemente assim Rapidinho a gente já arrumou uma das rodas, né Aparentemente todos os freios estão com alguma cagada Aquele ali é uma pastilha e uma pinça, né Então vamos já comprar uma pastilha e uma pinça aqui Já vou arrumar Já vou deixar as duas rodinhas da frente aqui já colocadas, entendeu Mano, como eu não manjo muito É melhor eu não arriscar Porque vai que numa dessa eu arrisco e esqueço E compro peça a mais, tá ligado Vai ser um serviço rápido, mano Vai ser um serviço particularmente rápido esse aqui Vai dar um XPzinho Eu vou até usar o carro dele pra estudar daqui a pouco Deixa eu checar como estamos Ó, já troquei O disco, pastilha, falta uma pinça e um disco Ó, e a pinça desse aqui já Essa é a pinça que eu vou ter que remover E já vou comprar outra E o próximo é o disco, né Deixa eu ver É, e esse aqui é o disco É uma pinça e um disco Beleza Uma pinça e um disco Vamos já rapidinho aqui no computador Uma pinça e um disco Ih, mas Esse é ventilado? Não lembro Acho que são todos ventilados, né Pelo jeito Hum, é diferente, mano Esse é diferente, hein É, esse é só disco de freio Hum, ok Quase fiz cagada, mas tudo bem Adicionado à lista, beleza Então não é o ventilado É só o disco de freio E ele é mais barato, inclusive Beleza, vamos lá Esse aqui é o que eu preciso colocar Inclusive o disco Eu ia sofrendo isso aqui Ainda bem que eu me atentei Aos detalhes agora, chat Porque, mano Ser mecânico é isso Ser mecânico é Se atentar aos detalhes Se eu fizesse alguma ideia Do que eu tô falando, né Ah, tem que fingir Não, não tem que fingir Eu tô aprendendo Eu sou um mecânico em informação Ninguém sabe nada nascendo Ninguém, a gente aprende Entendeu? É, porra Beleza, aqui ó Aqui tá feito E aqui eu vou Colocar a pinça A pinça que era nova, né Que eu precisava trocar Beleza A roda que tá num estado ok Né? Mano, e eu acho que a gente finalizou Agora eu vou aproveitar O carro do amigão aqui E vou estudar um pouco Porque cada vez que eu estudo Um negocinho é um XP É pouco, mano Eu preciso de 300, né Eu acho que terminar os serviços rápido Vale mais a pena Mas eu também vou estar aprendendo mais Sobre os carros E eu acho que isso Pode me ajudar mais pra frente do game Entendeu? Tipo, querendo ou não Ganhei 17 de XP aqui Agora eu vou ganhar mais umzinho Ó, a admissão de ar desse carro aqui Tem três coisinhas de XP pra aprender Caixa de fusível Ah, é rapidão, mano A gente aprende os detalhes do carro Entendeu? Ó, o escape tem três peças Esse carro aqui Suspensão Pay O carrinho tá nice demais, hein, mano Olha Mais um belo carro Mas eu, dessa vez Eu peguei um carro da hora, né, mano Agora foi um carrinho Nervoso Beleza, mano A gente vai fazer essa entrega Então de serviço Posso finalizar a encomenda Ganho uma graninha Não foi muito dinheiro, não Mas tá bom E a gente vai pegar outro carro agora A gente tem dois carrinhos aqui Esse aqui de cima Tá me deixando pegar ele De bastante Bastante tempo Esse aqui é três minutinhos Esse aqui tá fixo Meu nome é Joana Meu vizinho é um revendedor de automóveis E me indicou esse lugar Ouvi dizer que sua oficina de reparação Estava funcionando desde muito recentemente Mas parece ser um mecânico promissor A hora da revisão anual Se aproxima Meu amigo Não parece ter problemas Mas deixarei isso para o seu julgamento Por favor Troque o óleo Os filtros E preencha os fluidos que faltam Porque não tenho tido tempo Pra isso recentemente E o Sr. John Diz que algo Disse algo Que a correia dentada Faz um ruído Não sei o que ele quis dizer Talvez faça mais sentido pra você Ih, caralho Correia dentada é sério, mano Mude o óleo Esvazia os olhos novos E tem outras tarefas, né Esse aqui é bem simplinho Mas a gente vai pegar então O Griffin Tyrell Isso aqui tá parecendo que é bomba Não tá? Eu vou analisar ele Mas isso aqui tá parecendo Tá parecendo que é bomba, chat Isso aqui tá parecendo que é bomba Vamos dar uma olhadinha na criança Ó, de longe eu tô vendo algumas peças Meio zoadas ali, hein, mano E eu não sei nem como é que eu vou chegar Naquela peça ali, hein Hum Hum Vamos olhar aqui Que é esse trequinho aqui atrás Ih, rapaz Olha o casquilho elástico ali Em 13% É, mano Tá bomba esse carro aqui Tá uma bombinha A gente vai ter que fazer Vai dar um trabalho Eu vou ter que avisar pra ela aí Que a coisa tá me... Eita, moleque Bombinha não Uma bombaça É uma bombaça O carro tá cagado, tio Peça não descoberta Que? Como que eu vou saber Qual que é o problema então? Ih, carai Ó, tem alguma coisa zoada ali, hein Que que é? Meu amigo Vamos dar uma olhadinha Na suspensão do carro também Ih, carai Eita Ó, eu tinha que poder ajustar o preço, hein Porque ela falou Ah, tem nada demais no carro Mas, mano, tem, velho Temos problemas nesse carro aqui, senhores Bom, vamos começar Vamos começar o serviço aqui Uma coisa de cada vez, né Então a gente tem as árvores de camis As bobinas de ignição Eu descobri o que que é? Não descobri ainda a peça que tá ali com defeito Correia, filtro, pastilhas Roda, rolo de tensionamento Tensor, velas E vela de ignição E ainda tem alguma coisa que eu não descobri Ah, tem algum problema nesse carro, chat Vamos ver se na suspensão Tem alguma coisa que eu não descobri, mano Cara, eu não sei o que é, chat A gente vai fazer o serviço aqui E vamos tentar descobrir depois, tá ligado? Ó, esse traque tá zoado, ó Eu tô fazendo uma boa análise, chat De todas as peças, entendeu? Eu não sei que peça é aquela que eu não descobri ainda Tô preocupado, mano Eu tô preocupado com tomar prejuízo, entendeu? Esse trampo aqui vai dar trabalho, velho Bom, deu pra ter mais ou menos noção De onde tá os problemas, né? Por exemplo, um bagulho que eu preciso tirar É esse casquilho elástico aqui Esse bagulho... Apesar que eu não sei, mano Eu falei que eu preciso tirar, mas nem... Ah, preciso tirar os casquilhos elásticos aqui Eu já vou resolver esse pepino Antes de mais nada, sabia? Pode comprar dois desse E vamos de montagem Coloquei os casquilhos Então eu acho que os casquilhos Eu já posso tirar aqui Bom, os dois casquilhos já foi Tem os dois de trás também Eu vi atrás ali É esse aqui, ó Eu vou resolvendo sempre uma peça de cada vez Principalmente essas mais fáceis, tá ligado? Tipo, essas que ficam mais externas, assim Porque tem umas que eu tenho que desmontar a peça Pra desmontar, pra arrancar elas E aí eu vou ter mais trabalho E essas aqui são um pouquinho mais fáceis Pra eu não cometer erros Então eu vou ter que trocar o óleo desse carro também E essa parte do serviço a gente vai fazer Na verdade o ideal seria até eu fazer antes, né? Mas é que eu não sei, por exemplo O que eu vou ter que tirar, tá ligado? E às vezes naquela de tirar eu derramo os bagulho Aí eu tô um prejuízo Beleza, definitivamente todos os casquilhos removidos A gente tem árvore de camis Bobina, correia de acessórios Filtro de óleo Pastilha de freio Roda dentada Rolo de tensionamento Tensoeiro de correio E velas de ignição As velas tão aqui tão fáceis de tirar As velas, se não me engano, são essas aqui de cima As velas de ignição Talvez sejam essas É isso aqui mesmo, ó Bobina de ignição A vela é o que? A vela tá, tipo, embaixo? Será disso aqui? Ah, mano, mas tá tudo zoado aqui, hein, mano Então, ó Isso aqui já é o problema Não, eu já fiz cagada aqui Eu quero tirar isso aqui Eu vou esvaziar o óleo do carro Eu não vou mexer nessa treca Ai, não, é óleo, porra Óleo eu tenho que levantar o carro, né? Começar tirando o óleo Eu não quero, mano Eu quero reduzir qualquer chance de acidente Inclusive eu acho que uma das coisas que eu tenho que fazer nesse carro É remover o óleo mesmo, né? Esvazio o óleo É, tenho que trocar o óleo dele mesmo Então tudo bem E aí tem os fluidos Então eu vou ter que tirar todos os fluidos mesmo Já vou remover tudo No final eu só abasteço, né? Dreno Esse aqui é qual dos fluidos? Esse aqui mesmo? São quatro que eu tenho que tirar no total Esse aqui é o do para-brisa Esse aqui eu nem sei qual que é, mano Eita, caralho Não é isso aqui, né, mano? O que que eu... Aqui, ó Deve ser isso aqui, ó Beleza Tirei os quatro fluidos Então, esse aqui é o do freio, né? Servo freio ali Esse aqui é o direção hidráulica Para-brisa E refrigerante Beleza E acho que refrigerante era um deles também Eu lembro que eu tinha quatro pra tirar Re refrigerante Beleza Então eu tirei... Drenei todos os líquidos do bagulho Como é que será? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui Eu não consigo tirar essa tampa Tem algum... Ah, tem um treco aqui embaixo, ó Que eu acho que eu preciso tirar antes E aí pra tirar ele Eu preciso tirar Essa correia de acessórios B14... Não, não posso Tenho que tirar o rolo de tensionamento primeiro Então vamos lá, chat A gente vai começar tirando o rolo de tensionamento A gente vai tirar a correia de acessório B A gente vai tirar a polia de via brequim Tudo isso aqui tá funcionando Isso aqui tudo eu vou ter que remontar depois E agora eu posso tirar a tampa de distribuição Tem quatro parafusolas nela Aqui, ó O tensor de correia tá errado Então já vamos adicionar ele pra lista aqui O tensor de correia é um dos bagulhos que eu tenho que arrumar Temos um rolo de tensionamento aqui Mas acho que ele não vai poder sair Porque ele tá com a correia que também tá zoada Então essa correia de acessório B14B Adiciona uma pra lista E vamos remover ela O rolo de tensionamento Adiciona a lista E tira ele Nossa, parece que eu vou arrumar ela logo O que mais temos aqui? Roda dentada Beleza O que mais temos aqui? Será? Parece que mais... Mano, me parece que mais nada aqui tá zoado, hein Tá, agora eu vou tirar essa... Talvez essa bobina eu precise trocar Eu já vou adicionar essa bobina aqui Porque eu acho que é... Essa bobina aqui é a que eu preciso trocar Essa bobina eu vou trocar Então é uma bobina Desparafusa Olha o... Olha o trampo, mano Isso é difícil, velho Vocês... Eu tô aqui tenso, mano Ó, aqui ó Outra peça que eu tenho que trocar, ó É esse berego neves aqui, ó É a árvore de camis Então eu já vou adicionar a árvore de camis à lista também E o pior é que assim Eu não posso nem só tirar ela Ela não sai, tá ligado? Eu vou ter que tirar um por... Nossa, velho Let's go Esse vai dar trabalho Vambora Beleza, arrancamos tudo E agora eu posso tirar a árvore de camis Não, não posso ainda Tem alguma coisa prendendo ela Ai, o quê? O quê, Bia? Nossa, o quê? O que que tá prendendo esse treco? Mano, eu não faço ideia do que que tá prendendo isso aqui, velho É, mano Parece que eu tirei um, dois, três Parece que eu tirei tudo, mano Por que que esse bagulho não tá saindo? Tem alguma coisa... Mano, é embaixo, né? Tem alguma coisa embaixo segurando esse bagulho aqui, mano É alguma coisa embaixo, velho Então vamos subir o carro Nossa, velho Que difícil, mano Ó, é o segundo job, jogo Pega leve Ó, vou ter que tirar o cárter aqui Nossa, mano Montar... Mano, desmontar esse carro, ok Montar ele vai ser terrível, mano Não, não é possível Eu vou ter que desmontar tudo isso aqui Não, não, não Tô fazendo alguma coisa de errado Não, não é possível Mano, inclusive eu vou remontar isso aqui Porque não, não tá... Não tá me parecendo que é isso aqui, não Eu acho que é na lateral ali Que tá prendendo alguma coisa Pera aí Desce o carro Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Vem aqui dar uma subidinha É isso aqui que tá segurando Só pode ser isso, mano Ah, mano É isso aqui, ó O rolo de tensionamento Tá segurando Não é, mano Não, mas não acho que é por baixo mesmo, não, hein Ó, isso aqui tá... Isso aqui tá segurando Tá, mas isso aqui também tá... O turbo tá segurando Não, não é possível, mano Não é possível, mano Mano, não é possível Que os caras... Ô, não é possível Os caras são loucos, velho Os caras desse jogo são loucos, mano Mano, não é possível Esse jogo não pode ser sério, mano Mano, é o segundo serviço do jogo, velho É muito difícil, mano Tirei, beleza Vou tirar o coletor de admissão Ó, vamos lá Vou terminar esse serviço, chat Nossa, as velas aqui embaixo Será que é essa vela que tá segurando E eu tirei o bagulho errado? Eu acho que eu tirei os bagulhos errados Vamos ver se é a vela que tá segurando o bagulho Não é, mano Tenho que tirar... Ah, essa tampa, velho É isso É isso que tá segurando o bagulho Eu desmontei um monte de coisa que não precisava Quer ver? Nossa, que jogo troll, né, mano? Porque ele escondeu a peça que tava segurando por baixo, mano Tirei, beleza Mano, beleza Eu já vou parar por aqui Eu já vou parar por aqui Porque eu já vou começar a remontar essa bagaça, mano Como é que é o nome desse... Esse aqui não era... Ah, eu nem vi quantas velas eu preciso É, o bagulho que eu mais tô preocupado É essa bagaça Nossa, velho Isso aqui foi muito difícil, cuzão Você tá maluco, mano Mas demorou Aprendemos, aprendemos Nossa, velho Beleza, aí podemos remontar isso aqui Cara, é engraçado que parece que tem uma vela aqui ainda, né, mano? Ah, tá Deixa eu ver quantas velas de ignição eu tenho que trocar no carro também Ah... Vela de ignição Eu tenho que trocar duas velas de ignição, mano Pelo jeito Eu tenho... É, duas velas de ignição zoada Beleza Vamos lá pegar, então, as velas de ignição zoada Ó, eu posso tirar essa árvore camis aqui Vela de ignição eu preciso... Ah, não é aqui? Ué, agora eu buguei, hein A vela é na loja eletrônica, né, Patife, seu burro? Beleza Duas velinhas de ignição Vamos lá Beleza, repusamos as velas Preciso parafusar esse treco aqui de novo Fechar esse bagulho aqui da tampa de distribuição também Vamos lá, uma coisa de cada vez Mano, eu tô impressionado Mano, esse serviço... Esse serviço, sério Eu tenho que cobrar uma fortuna por ele, mano Deu muito trabalho, mano Eu tenho que montar as peças de fora ainda Vocês estão ligados, né? Aí as bobinas Bobina eu não tenho que trocar na... Não Ih, tem uma bobina Tem uma bobina que tá zoada ali Deixa eu já comprar uma bobina Bobina de ignição é uma Tá, vou remontar o motor agora Que talvez eu nem precisasse ter desmontado Acho que eu fiz cagada, mas tudo bem Mano, que trampo, hein, velho É bom que, tipo assim Eu sei mais ou menos que as peças ferradas Eu tenho que trocar todas Então tudo que eu tentei Que eu for tentar colocar Que estiver zoado Eu não vou recolocar, né? E aqui eu tô ligado que o bagulho tá zoado Ó, os rolos de tensionamento Esse... Ó, o rolo de tensionamento A Tem um rolo de tensionamento A Que tá zoado, mano Então eu já vou lá comprar um rolo de tensionamento E a roda dentada também tá zoada Então tem que comprar um rolo de tensionamento E uma roda dentada, mano Ó Roda dentada, pay Parafusa Outro rolo de tensionamento aqui embaixo Ai, eu tenho a impressão que tá faltando alguma coisa ainda Tá, tá faltando mais Não, acho que agora a próxima é a correia Ai, a correia tá zoada, porra Correia de acessórios A14B, hein Correia de acessórios A14B Correia de acessórios A14B É essa aqui Beleza Tensor da correia Tensor de correia preciso também Vamos lá Mano, desse jeito pelo menos eu não erro, tá ligado? Tipo, é óbvio que com experiência Você decora o nome das peças Ah, preciso do tensor de correia Mas como eu não faço ideia do que que é isso Parafusei, show Posso colocar a tampa de volta Cara, me parece que não tem mais nada pra eu montar aqui, hein Agora eu acho que ainda faltam algumas coisas É, bobina de ignição Qual que é essa bobina de ignição que tá falando? Ué, a bobina de ignição não é essas Bobina de ignição 79, 100, 80 Ai, será que é essa aqui, mano? Tá zoada? Você me falou bobina de ignição, né? Eu vou comprar uma nova, né? Pode ser ela que não tá dando como completo ali É isso Filtro de óleo Pastilhas de freio Filtro de óleo, pastilhas de freio E tem a peça que eu não sei Então, mano, tá foda Filtro de óleo é esse aqui Eu acho que é esse Não, esse aqui é o filtro de óleo Mas, mano, é esse que eu preciso Filtro de óleo E 4 É esse aqui mesmo Só que eu preciso subir o carro, pelo jeito É, sabe, né? Porque ele parece novo Mas é como vai vir a revisão Eu acho que ele não tá 100%, né? Aí tá 65, mano Fechou Um filtrinho novo Show Beleza Tá, filtro de óleo A correia Falta agora as pastilhas de freio E a tal peça não descoberta, mano Eu não faço ideia Eu tô Eu tô fazendo tudo que dá, mano Eu tô literalmente fazendo tudo que dá no bagulho Tudo que eu consigo, pelo menos, né? Deixa eu tirar aqui São essas duas pastilhas de freio daqui, né? Ah, mas eu já achei, hein? Eu já achei, já achei Já achei Qual que é o problema? Ah, já achei, mano São os 4 discos O disco tá zoado também, ó É, o disco tá zoadão A pinça tá ok A pastilha Ah, a pastilha nem aparece, mano Que engraçado É a pastilha e o disco E o disco de freio ventilado Ah, eu devia já ter anotado, né? Mas tudo bem Achamos, achamos, achamos Eu acho que é, né? Porque o disco de freio tá muito zoado, mano Tipo, eu vou trocar as duas pastilhas da frente E vou trocar os 4 discos de freio Eu acho que é isso, mano Deixa eu tirar a pinça Já coloca a pastilha na lista de compras Que eu vou ter que comprar duas Disco Opa, disco de freio ventilado também já pode colocar Consertar com peças em mínimo estado 81% Pastilhas de freio Disco de freio, é Disco de freio, dois discos de freio ventilado Então faltavam 4 peças Duas eram discos de freio ventilado E duas são pastilhas de freio A mais que ele não tinha visto São as pastilhas de freio da parte de trás do carro, né? Eu imagino que são iguais as da frente, mano É isso aí mesmo Descobrimos Não foi muito fácil Eu fiquei um pouco preocupado Mas eu acho que estamos evoluindo como mecânicos É, velho, vai tirando Bom, as pinças estão todas inteiras Eu ainda não consigo, tipo, arrumar peças e tal Porque isso aí, tipo, vai me fazer lucrar muito mais, né? Mas tudo bem Moleque Deixei o carro Ti Mano Ti Indo Ficou lindo, velho Porra, ficou lindo, mano Caralho, que orgulho, velho Que orgulho Mano, eu tô Eu tô Eu tô empolgado, chat Eu tô feliz, velho Eu tô bom nisso Quer dizer, sempre que aparece uma peça nova Eu tenho que chegar até essa peça Isso é difícil, tá ligado? Tipo, eu não sei por onde chegar Vocês viram que eu apanhei um pouco ali Mas a hora que eu descubro Pô, conhecimento, entendeu? Nossa, ainda precisa trocar todos os fluidos do carro Agora que eu lembrei Mas tudo bem, porque eu já esvaziei ele Isso aí vai rasgar isso rapidinho Pô, eu tinha que dar um XP massa essa missão, hein? Porra, essa aqui foi muito difícil, mano Quer dizer, vai Vamos pegar leve também Não foi tão difícil Ela foi complexa e trabalhosa, né? Esse aqui é só colocar Aí ele vai dar Quando ele der a inclinadinha, ó Então vai Ó, aí ele vai dar a inclinadinha Eu seguro mais um pouquinho E foi Beleza Só pra fazer o checklist Todas as peças trocadas Óleo trocado Mano, na moral? Na moral? Na moral? É, mano Está pronto o carrinho, velho Caraca, eu nem acredito, mano Vamos fazer essa entrega aqui Porque agora eu tô feliz, mano O carro está incompleto Falta um rolo de tensionamento A do carro Tá, eu sei, eu sei Eu sei o que é Tranquilo É algum rolo de tensionamento aqui, ó E foi o que eu mexi Hum Hum Descagada, hein, manos Fiz uma cagada gigante agora Porque eu não faço a menor ideia A menor ideia do que está esse bagulho Fudeu Não, fudeu Eu não faço ideia Mano, ferrou muito Nossa, eu não faço ideia de onde está esse rolo de tensionamento Meu amigo Pera, deixa eu ver Não, mano O rolo de tensionamento A só pode ser por aqui mesmo O rolo de tensionamento A Mano, ferrou Ferrou, ferrou muito Ferrou muito Meu Deus E agora Mano, ferrou o chat Mano, eu não sei o que fazer Eu tô desesperado Ah, deve ser por baixo Ah, já achei Acho que Acho que Ah, isso aqui eu acho Ah, mano Nossa, velho Nossa, velho É isso aqui Nossa, eu fiquei gelado agora de medo, velho Puta vida Acho que agora eu acabei, hein, mano Por favor Me diz que eu acabei, velho Nossa, velho Passei até mal agora de nervoso Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora E eu vou colocar isso aqui agora Nossa, eu fiquei muito nervoso Nossa, chat Deixa eu ver Quais são os próximos serviços que apareceu O serviço da campanha que apareceu é esse aí É o Olá, meu jovem Por favor, ajude-me Parti para um passeio e meu carro parou de trabalhar Parou de repente Felizmente alguns bons jovens rebocaram-me para a sua oficina Se não fossem eles, prefiro nem pensar Por favor, veja o que pode fazer Para pôr para funcionar novamente Não faço ideia do que poderia ter acontecido Normalmente estava tudo a funcionar bem Após um intervalo de seis meses Obrigado por ter montado uma oficina aqui no meio do nada Entretanto, por favor Permita-me utilizar a casa de banho Banheiro, vejo em breve Mude o óleo e outras tarefas Esse aqui é o nosso próximo trabalho Tem um Rinatinho aqui Para a gente ganhar um dinheirinho Mas eu não vou fazer nada disso Um Katajiri Eu vou pegar já o carro do serviço Vamos já se preparar para o próximo vídeo É isso aí que vamos entrar no próximo vídeo, hein, senhores É isso aí Vamos ver o estado do carro Cadê? Eita, garoto Vai ser mais um bom, ó Transmissor Vela de ignição Rolo de tensionamento Roda dentado O bagulho vai ser louco O bagulho vai ser louco Mas eu espero vocês, senhoras e senhores No próximo episódio da nossa série Muito obrigado a você que está acompanhando A playlist está no topo da descrição Com todos os episódios Eu vou dar uma olhadinha Como está o feedback Se está compensando Também vamos jogar um pouquinho em live Então fique de olho na Twitch Tá bom? É isso Um beijo Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau 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 Tchau